Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para vocês esse vídeo ao vivo tudo o que você precisa saber para encontrar as melhores regiões aí no pregão de amanhã no mini índice, no mini dólar e também dar uma olhada nos operacionais ali para o Forex, tá? Queria pedir a todos vocês para deixarem o like nesse vídeo já e também convidar vocês a se inscreverem no canal para receberem sempre os melhores conteúdos relacionados a gráfico puro, gráfico simples, gráfico limpo. Bom pessoal, estou com um gráfico de 5 minutos aqui do mini índice, a gente pode observar que o mercado não saiu muito do que a gente estava esperando, né? Ele acabou trabalhando fora da consolidação que a gente estava trabalhando ali que a gente marcou inclusive a consolidação do diário, né? Nós temos ali o mercado abrindo com um gap de alta acima do termômetro, acima da barreira de continuidade, que indicava para nós um movimento de continuidade dessa alta, né? Uma alta, uma continuidade desse movimento de alta. A gente pode observar aqui também que o mercado estava trabalhando dentro de um canalzinho, né? Depois a gente, depois que nós tivemos esse topo presente você poderia traçar aqui a presença desse canal que a gente vai acabar utilizando ele para amanhã também, né? E você pode ver que o mercado abrindo em alta, apesar dele fazer aqui uma falha de topo, você tem o mercado formando um fundo mais alto que o fundo anterior e essa região é uma região excelente de suporte porque o mercado está dando continuidade e nós vamos buscar sempre os fundos. O mercado te dá oportunidade de compra e que você já pode observar uma operação aí com 800 pontos de alvo e um stop ele abaixo da mínima de 300 pontos. Então é esse tipo de trade que você vai aprender comigo é esse tipo de trade lucrativo que eu vou mostrar para você como fazer e eu vou ensinar para você a tomar essa decisão de fazer uma compra aqui, por exemplo de fazer uma venda aqui, por exemplo, né? De você enxergar como os grandes players se movimentam ali através da análise exclusivamente do preço, tá? Depois disso o mercado apresenta aqui uma retomada justamente numa região de suporte inclusive no horário em que teve a divulgação da notícia do Federal Reserve o mercado estava trabalhando numa bandeira deste movimento aqui ou seja, nós tínhamos uma linha de tendência, o mercado rompeu a linha de tendência da início à contagem de ondas, nós temos aqui A, B e possível onda C e o que a gente teve aqui foi a perca da bandeira e o mercado dando início à movimentação da terceira onda ali. Certo, pessoal? Bom, esse foi o operacional de hoje. O que nós podemos esperar para amanhã? Nós vamos atualizar nossas regiões aqui para as regiões mais importantes onde nós vamos trabalhar sempre com regiões de fundo porque o mercado está nesse operacional de alta vamos trabalhar aqui com este canal para nós sabermos que o sentido do movimento é para cima e assim nós vamos buscar as melhores regiões para amanhã, tá? Bom, no dólar nós tivemos o inverso, o mercado abriu abaixo do movimento de queda da tendência de baixa, topos e fundos descendentes melhores regiões é a região dos topos o mercado ficou abaixo do termômetro o que significava que ele poderia dar continuidade para o movimento de baixa e também, como o mercado abriu abaixo da barreira de continuidade o termômetro era um ponto excelente para você ter um teste e aqui você tem a confirmação desse teste quando o mercado te apresenta essa estrela cadente justamente na região do termômetro o que faz com que você tenha um risco baixo e um alvo longo e quando a gente fala de alvo longo nós temos aqui um risco baixo para um alvo longo inclusive teve vários alunos meus que fizeram esse trade de 70 e poucos pontos no dólar aí, tá pessoal? então para você que quer aprender a fazer trades utilizando simplesmente o gráfico puro, o gráfico simples da forma que está aqui o gráfico onde a gente utiliza apenas regiões a gente utiliza apenas o movimento do preço nós não utilizamos indicadores, nós não utilizamos média nós não utilizamos nada que possa atrapalhar a sua leitura simplesmente nós analisamos um conceito que é se o ativo está barato, se o ativo está caro eu vou ensinar a você no meu treinamento completo como você pode fazer para tomar essas decisões e ser lucrativo nas suas operações para isso pessoal, o link está aqui na descrição desse vídeo faça sua matrícula hoje mesmo no meu treinamento completo e você vai aprender todo o meu operacional que eu venho desenvolvendo há mais de 8 anos de mercado bom, o mercado perde a bandeira, continua o movimento de queda então o que nós vamos fazer para amanhã? marcar este ponto vamos atualizar aqui nossos últimos topos e também nós vamos trabalhar com a continuidade desse movimento de baixa então essa é a leitura mais importante que a gente tem aí para o dólar bom, gráfico de 60 minutos vamos dar uma olhada aqui no forex que nós temos se tem alguma novidade primeiramente euro dólar nós temos aqui, nós não tínhamos nenhuma oportunidade até aquele momento eu vou apagar tudo que nós temos aqui dar uma olhada no gráfico diário para ver como que está a movimentação do euro dólar você pode observar aqui enquanto ele não sair dessa consolidação e também desta figura que está formando aqui a gente não vai ter muito o que fazer então eu vou aguardar o mercado sair dessa movimentação para tomar alguma decisão futura ali eu preciso que o mercado saia dessa figura eu não gosto de negociar esse tipo de figura esse tipo de operacional então nós vamos aguardar o mercado acabar com esse funilamento de topos e fundos GBPUSD nós temos ali o mercado trabalhando em rumo a essa expectativa aqui de baixo ele está fazendo mais um teste aqui nessa máxima se ele reverter se ele não aceitar ser negociado acima desse ponto ele provavelmente vai buscar essa mínima e por fim o SDJPY nós temos aí o mercado revertendo próximo ao fundo duplo porém para ele me dar uma confirmação mais exata eu preciso que ele perca esse canal e forme um fundo mais alto que este aqui certo galera? bom é isso para você que quer aprender toda a minha técnica o link está na descrição desse vídeo não perca tempo e venha ser lucrativo no mercado e muito obrigado por acompanhar todo o meu conteúdo não deixa de dar o like nesse vídeo de se inscrever no canal siga-me no Instagram arroba Gabriel Pinotti e também deixe seu comentário aqui nos vídeos muito obrigado pessoal muito obrigado quem acompanha ao vivo um grande abraço a todos um ótimo pregão fique com Deus e até a próxima e aí e aí